DJ Miller, solta a putzaria Topa, toma, 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 toma Pica na onda, toma, toma, toma O pirai, o pirai, o, o, o pirai Vai em tomatoma, vai em tomatoma DJ Milho, volta a putzaria Toma, 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 toma Pica na onda, toma, 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 toma O pirai, o pirai, o, 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 o pirai Vai em tomatoma, vai em tomatoma Vai em tomatoma Vai em tomatoma Vai em tomatoma Vai em Toma, vai em Toma, Toma